Oi pessoal, eu sou o Alessandro e pra galera que acompanha o canal não é nenhuma novidade que eu curto bastante Black Sad. Eu comentei os dois primeiros volumes lançados pela SESI e eu elogiei bastante os dois, principalmente a arte. E hoje eu vou comentar o terceiro volume, Black Sad, Alma Vermelha. Já adianto que dos três que eu li até agora, esse aqui foi o que eu mais gostei. Tal como os anteriores, esse tem roteiro do Juan Dias Canales e desenhos do Juan Guarnido. Desenhos e cores do Juan Guarnido. E a meu ver, ao menos no quesito roteiro, esse aqui é o melhor dos três. Alma Vermelha tem o roteiro que eu julguei mais interessante. Porque esse roteiro é o que amarra mais elementos do contexto histórico no qual a história é inserida. A arte continua espetacular. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, né? A arte do Juan Guarnido. Não tem nem muito o que dizer disso aqui, né? Só olhar e admirar. São quadros lindos, assim. O cara realmente manda muito bem. Assim, não consigo em termos de arte nem dizer qual que é o meu preferido. Acaba que cada um é dedicado a uma cor. Vamos colocar isso aqui. É a cor vermelha. O anterior foi a cor branca. Então, talvez, assim, isso realça alguns elementos da arte, mas eu tenho dificuldade de dizer qual que eu curto mais. Mas vamos à história. Black Sad Alma Vermelha é ambientado numa versão dos Estados Unidos da década de 1950. Ou seja, um momento muito tenso da Guerra Fria. Vamos pegar alguns elementos desse momento que vão ser aproveitados e amarrados na história. Por exemplo, tem o anticomunismo. O anticomunismo da década de 1950 levou aos Estados Unidos uma série de interrogatórios, investigações, perseguições de intelectuais, de pessoas ligadas à Hollywood, por exemplo. E tudo isso é personificado em uma figura que é o senador Macarty. E em Black Sad esse senador Macarty ganha uma versão que é o senador Galo. Deixa eu ver se eu encontro aqui o senador Galo para mostrar para vocês. Ele é claramente inspirado no Macarty. Olha só, está aqui o senador Galo. O seguinte, mas não é esse o único elemento que aparece na história. Por exemplo, essa época é uma época de histeria, de terror em relação à Guerra Atômica. Você tinha medo de que Estados Unidos e Rússia entrassem em guerra e isso levasse ao fim do mundo. Porque o arsenal atômico que esses países tinham era uma coisa que podia acabar com toda a Terra. Acontece aqui também, nessa história, que o mundo acabou de sair de uma guerra mundial. E de uma Segunda Guerra Mundial que levou a morte ao nível industrial com os campos de concentração. Os males do holocausto estão muito vivos na memória da década de 50. E Alma Vermelha, essa história aqui, ela amarra tudo isso com um roteiro muito bacana. Uma história que é realmente instigante. É a história na qual o Black Sedge, esse gato aqui, ele se envolve com os acontecimentos políticos mais grandiosos. Tudo começa com ele indo assistir uma palestra sobre energia atômica. Deixa eu pegar ele indo para a palestra para mostrar para vocês aqui. Está ele aqui assistindo no evento sobre energia atômica. E esse palestrante é um famoso físico que, na sua juventude, junto com o pai dele, que era um pastor, fez um trabalho social no bairro pobre onde o Black Sedge morava e estabeleceu um certo contato com ele. Inclusive, ele chama o Black Sedge de o garoto esperto. E, bom, esse intelectual hoje, ele faz parte de um grupo de 12 intelectuais de esquerda e físico que são sustentados por um milionário. E acontece que o Black Sedge, ele é contratado por uma, pela mulher, pela escritora que faz parte desse grupo de intelectuais, quando um desses 12 intelectuais é assassinado. E o Black Sedge é contratado para descobrir o assassino. E, ao meu ver, o grande mérito de Alma Vermelha foi, em 50 páginas, mostrar como o mundo é mais complexo que algumas categorias, sei lá, dão conta. O que algumas categorias fazem a gente pensar. Vou dar alguns spoilers para exemplificar isso. Por exemplo, se nós temos o senador Galo semeando o medo, esse anticomunismo, por outro lado, nós temos socialistas traficando segredos da bomba atômica. A Rússia, nessa história aqui, ainda não tinha conseguido desenvolver sua bomba atômica. Então, você tem a histeria, mas você também tem o outro lado espionando. Se nós temos um jovem, por exemplo, que deseja mudar o mundo, nós temos isso, né, nessa história. Um jovem que deseja mudar o mundo e que acaba sendo atraído pelo nazismo e que só depois se dá conta do mal com o qual ele contribuiu. Nós temos uma organização judia buscando justiça por causa do massacre que os judeus sofreram, mas que faz isso fora dos limites da lei. Nós temos um milionário de esquerda que é extremamente fútil e que também tem uma histeria por causa da bomba atômica. E outro aspecto bacana também desse álbum foi o relacionamento romântico do Black Sad. Eu achei ele mais interessante do que o que foi mostrado nos álbuns anteriores e a forma como terminou também é bem legal, né? Mostrando um pouco as consequências pessoais de fazer a coisa certa. Bom, são esses meus comentários, mostrando um pouquinho da arte espetacular aí do Guarnido. E eu fico na esperança de que esse ano nós tenhamos ainda mais um volume, pelo menos, né? A SESI já colocou aqui no final os próximos, né? Nós temos O Inferno e O Silêncio Amarilho. Acho que é esse o nome, né? Não sei se é O Inferno, O Silêncio e Amarilho, mas parece que é O Silêncio e Amarilho. Não tem vírgula, né? De todo modo, tomara que venha logo que a SESI consiga lançar toda essa série que é realmente muito boa. Bom, parando por aqui. Agradeço aí por você ter visto. Peço que se gostou do vídeo, deixe aquele teu joinha. Se não é inscrito no canal e gostou do vídeo, se inscreve. Um abração e até o próximo vídeo.